Ok, ok, veja agora, cantor sertanejo famoso, revela como ele consegue pegar a mulher usando o carro velho. Michel Teló é sucesso no Brasil e no mundo com a música Aí Seu Te Pego. Gustavo Lima é fenômeno do sertanejo universitário com o... E Luan Santana com o Meteoro da Paixão. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Léo Rodrigues faz a galera dançar com o Bará, 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 Berê, Berê, Berê. Bará, 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 Berê, Berê, Berê. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bará, 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 Berê, Berê, Berê. Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso e... E chegou a vez de Gabriel Gava estourar com esse hit. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete. Show seu aqui hoje, e eu quero saber como é que tá a expectativa. É a nossa primeira entrevista aqui no TV Fama. Como é que você fica antes do show? Pois é, primeiro boa noite a todos aí, né? Muito bom sempre estar tocando aqui em São Paulo pela primeira vez aqui, né? A presença de vocês também, bom demais. Agora, e as meninas que estão lá fora? E o público que tá lá fora? Tchau, tchau, tchau.